Galera, de fundo vocês estão conferindo um pequeno resultado sobre o que nós vamos fazer aqui hoje. Três demonstrações, e esse daqui é um vídeo um pouco mais focado em vídeos do Pinterest, para você poder colocar como papel de perde animado. Lembrando que tem outro vídeo aqui no canal com uma vibe um pouco mais diferente, mas ainda no mesmo princípio. Aqui na descrição, e só o menos exato de cada parte desse vídeo, caso você queira pular, vamos parar de enrolar e bora. E aí pessoal, vocês estão se conhecendo hoje em mais um vídeo do canal Paradoxo. E olha só, o Paper está logo naquela cena, meu Deus, que cena muito legal. Galera, vídeo de hoje aqui então, eu quero mostrar como você pode pegar alguns vídeos aí do Pinterest e colocar como papel de perde animado aqui no seu celular, de preferência vídeos um pouco mais focados e uma qualidade um pouco melhor aí, os 60 fps. Vale falar que esses vídeos originalmente não deveriam estar aí em 60 fps, porém foi utilizado uma técnica como aquela que eu já ensinei aqui no canal, para deixar eles com essa fluidez um pouco maior. Então vamos parar de enrolar. Antes de mais nada, eu recomendo que você baixe o aplicativo Pinterest, caso você ainda não tenha ele, o download vai estar aí na descrição. E uma vez que ele esteja aberto, você vai clicar aqui embaixo na opção de pesquisa, vai clicar lá em cima, e aí tem vários termos que vocês podem pesquisar para achar wallpapers legais. No meu caso, eu testei alguns, como por exemplo, o Spider-Man, e aí coloca 60 fps no final, vão começar a aparecer alguns, alguns inclusive já com preview, e aí você pode escolher um para poder clicar. Tem alguns outros termos aqui, como por exemplo, além de 60 fps, você escrever 4K antes para poder aparecer uns wallpapers com uma qualidade um pouco melhor, mas aí você vai pesquisando o termo em si e ir colocando 60 fps, o mesmo 4K ali. E aí você vai escolher o wallpaper que você quer, no meu caso eu vou clicar nesse aqui do Homem de Ferro, vai vir aqui no botão de compartilhar, e aí talvez apareça direto aqui essa opção de copiar o link. Se ela aparecer direto, legal, pode clicar na mesma, se não vem aqui no WhatsApp e envia para algum contato, por exemplo, envia aqui para o meu outro número, depois é só você vir aqui, clicar e segurar, e o link será copiado. Aí você vai entrar no seu Google Chrome, no seu navegador, e vai pesquisar pelo termo Pinterest Download Vídeo. E aí você escolhe qualquer um desses sites aí que vão aparecer, tem milhões por toda a internet. Entra, coloca o link e clica em Download. É a mesma interface para todos, independente do site que você escolher, pelo menos os primeiros resultados. Depois é só clicar em Download Vídeo, e talvez, como nesse caso, apareça isso daqui. Aí basta você clicar nos três pontinhos e clicar em Fazer Download. E aqui um pequeno disclaimer, a maioria desses vídeos que nós estamos trabalhando aqui são cortes de trailers, vídeos disponibilizados publicamente, e que nós vamos apenas baixar para utilizar no nosso celular, e não para redistribuir. Isso é muito importante, principalmente caso você vá baixar algum papel de parede animado, que foi criado por um artista. É sempre legal a gente ficar de olho nessa questão aí dos direitos autorais, e acreditar quando for necessário, algum artista, ou mesmo o autor da arte original. Porém, se você for baixar exclusivamente para utilizar como seu wallpaper, é um caso um pouco mais diferente, vai ficar internamente, é um uso seu. E claro, sempre que possível, vai lá e ajuda o criador, dando um like, compartilhando, ou mesmo deixando uma avaliação. Depois que o seu vídeo já estiver baixado, você vai entrar no link da descrição que contém esse aplicativo, que é gratuito para download na Play Store, e vai clicar aqui em Chose Vídeo. Lembrando que esse daqui é um aplicativo diferente daquele último. Os anúncios são mais simples, qualquer coisa é só clicar lá em cima que ele fecha. E aí você escolhe o wallpaper que você vai querer, no caso, o vídeo que eu baixei foi esse daqui, e você vai ter algumas opções, como por exemplo, Video Scale Mod, e aí você pode deixar em Fit Screen, para ele encaixar na tela, ou pode deixar aqui no Crop to Fit Screen, que aí em vez de o vídeo encaixar, ele vai ser cortado até caber na tela. Eu vou deixar então essa opção aqui para Fit Screen, que o vídeo vai até ficar um pouco esticado, dependendo da situação, e você pode clicar em Set Wallpaper. Ele vai mostrar uma pequena pré-visualização, e você pode clicar aqui em Definir Plano de Fundo. Escolhe se vai ser Tela Inicial ou Tela Inicial e Tela de Bloqueio, mas a tela de bloqueio não está funcionando muito bem aqui. Tem um vídeo só sobre tela de bloqueio animada aparecendo no card no momento. Então eu vou clicar em Tela Inicial, e assim que eu voltar para cá, como vocês podem perceber, já tem o Homem de Ferro em 60 FPS, aqui na minha home screen, sugando toda a minha bateria. E enfim, qualquer tela que eu for, o wallpaper vai continuar por ali. E se eu vier aqui, abrir a minha gaveta de apps, e voltar, continua, nossa, está uma bagunça essa home screen, como vocês podem perceber aí, inclusive, se eu desligar e religar o meu aparelho, se eu apagar e apagar a tela, ele vai continuar por ali. Inclusive, você vai ter algumas outras configurações aqui dentro do app em si. Por exemplo, se o vídeo vai ficar repetindo ou não, né, que é essa opçãozinha aqui, se quando você der dois toques na tela, alguma coisa vai acontecer, mas para você fazer isso, olha só, vou dar dois toques aqui, ele vai pedir o serviço de acessibilidade, e é coisa para você dar uma olhada um pouco melhor. Mas saibam que dando dois toques, por padrão, ele vai pausar o wallpaper, que pode ser útil em algumas situações. Basicamente, foi esse o vídeo de hoje, não esquece de deixar o seu like se ele te ajudou, se você gostou, e se por algum motivo não gostou do vídeo, fica à vontade para deixar o dislike e comentar o que a gente pode estar melhorando. É claro que se não for inscrito no canal, se inscreve, aí, galera, mantenha uma calma, joga em jogo, falum, e até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.